E aí galera, é um dos vídeos mais difíceis que eu tô fazendo aqui, pode crer, eu tô gravando esse vídeo aqui assim que eu acabei a live, né, que eu tive um bate-papo aí com vocês, mas vamos conversar galera, aqui rapidinho, vou tentar ser objetivo, sem extinção de linguiça, tá, vocês sabem que comigo é assim, então vamos lá, eu tava conversando com vocês na live, né, me abri lá com vocês, é, falei de uma situação bem complicada que tá acontecendo, tá, Só que antes de você deduzir como as coisas vão ser, não me julgue, tá galera, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, não me julgue, não fiquem bravos comigo, entendeu, isso serve pra todo mundo, até pra você que tá assistindo esse vídeo, mas vamos lá, tô fazendo esse vídeo aqui de despedida, tá, das lives no YouTube, mas ah Kaique, vai parar de fazer live pra sempre? Não, vamos, esse vídeo vai ser de vários tópicos, o primeiro tópico, o meu canal não vai acabar, tá, Quando eu comecei a falar isso na live, todo mundo tava especulando, pensando que o meu canal não vai acabar, não vai, meu canal não vai acabar, outro tópico, vai parar com as lives? Não, não vou parar com as lives pra sempre, eu vou continuar fazendo aquilo que eu gosto e que eu faço com muito esforço e dedicação galera, beleza? Eu só vou tá transferindo as lives pra um outro lugar e eu vou explicar o porquê aqui pra vocês, então não me julguem, tá, e é isso, vai ser uma etapa nova, vai ser uma tentativa nova, tá, eu vou tá tentando porque tipo assim galera, eu me privo de tentar as coisas por causa do YouTube, entendeu? Eu deixo de tentar as coisas por causa do YouTube e eu tenho que me desapegar um pouco a isso, eu tenho que dar uma evoluída, entendeu gente? Porque não é fácil, eu tenho que tentar mais, eu tenho que arriscar mais, é uma coisa que eu não venho fazendo, né, que nem os vídeos lá que eu tava fazendo e tipo, eu tentei, tentei e não deu certo, mas agora com relação às lives eu vou colocar as lives em outro lugar, tá? Ah, mas por que Kaique? Galera, tá complicado pra gente que faz live no YouTube, entendeu? O principal fator, grana, né, eu não tô ganhando mais tanta grana assim, né, que nossa, quem dera, é como se eu ganhasse muita, né, eu ganhava uma grana legal e tudo mais, mas eu não tô ganhando mais, entendeu? E quando eu ganha, só ganha com donate, tá? Então, é mais por causa disso mesmo, ô galera, entendeu? Acho que vocês tem que entender o meu lado, que a gente trabalha pra sobreviver, né, e a gente paga a conta e outros afins, tá? Mas é esse o principal motivo, eu faço porque eu gosto também, vocês sabem muito bem que eu faço porque eu gosto, tanto que eu fiquei 5 anos seguido fazendo live no YouTube, e essa vai ser minha primeira mudança, eu tenho praticamente 6 anos de canal e 5 de live. Então, é mais por causa disso, os ganhos tá muito pouco, nessa etapa final de ano foi muito difícil, galera, teve mês aí que eu ganhei 500 reais no mês, entendeu? Teve outro mês, ganhei 600, aí agora no final de dezembro que eu vou conseguir ganhar pouco mais aí de 2.500 reais, fora os piques, vai dar uns 3.000 e pouco, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, então tá difícil, teve um desses meses também nessa etapa final de ano que eu fiquei sem receber, então, tipo assim, lembra que eu falava pra vocês que o YouTube não é flores, o YouTube é assim desse jeito? Então, é que tá, né galera, o YouTube não dá dinheiro com live, a não ser que você tenha um público muito fiel que te doe bastante, você consiga se manter, e aí ok, mas que não é o meu caso, entendeu? Porque, detalhe, ninguém é obrigado a doar, né? Mas é esse o principal motivo. E aí, eu tô estudando há muitos meses, muitos meses mesmo, a uma outra plataforma, tô pesquisando com pessoas, perguntando com pessoas, e aí agora, perto do fim do ano que eu decidi, tentar tentar mesmo, galera, tá? Que nem outros amigos meus que saíram do YouTube sem medo nenhum pra poder tentar e conseguiram, entendeu? É aquilo, tentativas e erros, eu vou tentar, ou eu vou acertar, ou eu vou errar, ou eu vou tentar e vai dar certo, ou eu vou tentar e vai dar errado e eu vou voltar pro YouTube, entendeu? Eu quero que vocês entendam isso, tá? Então, é mais por causa disso mesmo, e vou falar um pouquinho aqui pra vocês, esse é o primeiro tópico, tá? Tá? Então, eu vou dar um cortezinho aqui no vídeo e vou gravar o outro tópico aqui pra vocês. Então, vamos lá, vamos continuar aqui o vídeo, galera, pra mostrar pra vocês como é que tá funcionando as coisas, que eu já falei a primeira parte, ele é a introdução, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Beleza? Primeiro eu quero mostrar isso aqui, cadê? Isso aqui é o que eu ganhei com anúncios de janeiro até novembro no YouTube, entendeu? Vocês podem ver aqui, ó, baixíssimo. Baixíssimo, né? Porque como eu disse, anúncios em live não rende, galera, não rende, tá? Esse mês de novembro que passou, que eu recebi em dezembro, que foi muito bom, entendeu? E teve esse aqui, e aqui, baixíssimo, anúncios, né? Aí agora eu falo pra vocês, e se não tivesse as donates da galera? Ó, praticamente eu ia receber, se não existisse superchat, eu ia receber só dois meses do ano todo, entendeu? Então, tipo, tem que dar graças a Deus ao superchat. Deixa eu ver se tá capturando a tela, tá? Sim. Então, é meio complicado, galera, se fazer live, entendeu? Que nem teve um dos meses que eu não recebi, teve um dos meses que foi muito baixo, teve um dos meses que eu ganhei 500 contos, entendeu? Então, tipo, fica meio complicado, assim, a gente continuar fazendo live aqui. Porque, como eu disse, não dá nada. Tô aqui provando pra vocês, isso aqui é print do meu analytics, tá? Do YouTube, daqui, ó. O Tecmo Analytics aqui é aberto. Então, pra vocês verem que é complicado, mano. Imagina só, cara, uma pessoa que faz live o mês inteiro pra, tipo, receber 500 contos, 600 contos, é foda. Entendeu? Por isso é essa minha mudança, mano. Tá ligado? E... Essa é o segundo tópico que eu ia mostrar pra vocês. E aqui, ó, que esse mês aqui foi o meu mês de novembro. Que eu vou receber isso aqui, 445 dólares. Ó, 445 dólares e reais. Um pouco mais de 2.500 reais. É, tipo, uma vez no ano eu consegui receber um salário bom, entendeu? Tipo, fica meio complicado, né, galera? Porque do mês que eu recebi lá 500 contos, 600 contos, né? Tipo, eu gasto bastante energia aqui fazendo live. Eu faço bastante horas de live, eu fico com tudo ligado aqui. Então, tipo, é foda. Entendeu? Se trabalhar o mês todo pra ganhar 500 contos. Porque você gasta também. Entendeu? Então, acho que eu espero que vocês entendam o meu lado. Entendam o meu lado. Eu tô explicando essa primeira parte aqui pra vocês realmente entenderem como é que se passa. Entendeu? Então, esse aqui é só mostrando aqui pra vocês, ó. E agora, final do ano, que eu vou receber um pagamento muito bom aqui no YouTube. De resto, teve de 100 dólares, 200, 300, 400, mas 95% é tudo, tudo donate. Tudo donate. Que é igual esse caso aqui, ó. Tudo donate. Tudo, tudo donate. Entendeu? Que é esse aqui, o do meu, praticamente do ano todo. Isso aqui é só com anúncio. Isso aqui, só com anúncio. Né? Então, esse é o segundo tópico que eu queria mostrar pra vocês. É complicado, né, galera? Pra quem streama no YouTube. Então, você que streama no YouTube, pensa bem onde você, tipo, quer se dedicar, entendeu? Porque live no YouTube não é flores, não. Tá? Só avisando pra vocês que não é flores. Beleza? Então, eu vou cortar mais aqui o vídeo e vou mostrar mais um tópico pra vocês. Tô dividindo em tópicos pra vocês não se perderem, beleza? Vou dar um corte. Vamos lá? Voltei. Então, vocês entenderam, né, galera? Que é muito difícil ficar dependendo de donate e não é o que eu quero pra mim. Entendeu, galera? Eu não quero ficar fazendo live aqui pra sempre, tipo, dependendo de donate. Porque eu não vou conseguir ter, tipo, as coisas que eu quero ganhando muito pouco. Entendeu? Lembra que eu falei pra vocês? Lógico que o meu sonho é ter um contrato com uma plataforma, ser um dia contratado. Coisa muito difícil de acontecer, você ter oportunidade, né? Então, a gente tá aí na luta, a gente tá aí na luta. É aquilo, é tentativas, tentativas, acertos, erros, enfim. Então, eu tô meio que me deixando, meio que deixando de lado esse meu travamento de tentar as coisas só por causa do YouTube, entendeu? Porque senão eu vou ficar no mesmo lugar pra sempre e aí eu não vou conseguir aquilo que, tipo, eu desejo, entendeu? Que é ter um contrato com uma plataforma, enfim, e tudo mais. Acho que é o desejo de todo streamer ganhar bem sendo contratado, né? Mas, enfim, vamos pro outro tópico aqui que eu vou explicar pra vocês, tá? Que é pra onde que eu vou. Então, vamos lá, galera. Eu vou passar as lives pra plataforma da Trovo, tá? Por quê? Porque lá, a plataforma da Trovo... Isso é meses de estudo, tá, galera? Sabendo da plataforma. A plataforma da Trovo, ela tá dando oportunidade. Por quê? Porque ela tá pagando por horas, entendeu? Ela paga por horas. Mas todo mundo pode ver lá como funciona o sistema deles e tudo. Então, tipo assim, é melhor eles pagarem por horas do que todo mês eu ficar esperando algumas donantes da galera. Tipo... Pra poder me dar bem, sabe? Tipo, não tô reclamando, galera, tá ligado? Eu gosto quem doa tudo, só que, tipo, ninguém é obrigado. E eu sei que a situação hoje em dia é totalmente diferente pra todo mundo, ainda mais depois da pandemia, né? Então, fica muito, muito difícil, mano. Então, eu quero que vocês entendam isso. Eu não estou reclamando, tá? Eu só estou sendo transparente aqui com vocês. Então, não sei lá que tá tocando. Então, como é que vai funcionar? Eles pagam por horas assistidas, tá? Aqui tá a tabelinha do programa de parceria deles. Você não precisa pegar parceria. Você faz o seguinte. Você chega na plataforma, faz sua conta, quer fazer live? Senta, faz live, bate a meta de horas. Bateu a meta de horas? Recebeu. Entendeu? É isso. Aqui eles têm um programa deles, tá? Que são divididos no bronze. Que o bronze, ele é o mais simples de todos. Que é pra aquela galera que fica ali com 5 pessoas, 10 pessoas. Entendeu? Aí eles vão pegar um valor X e vão dividir pra toda aquela galera que conseguiu fazer 900 horas. Aí tem o prata. O prata são 160 vagas, 7 mil horas e 800 dólares, tá? O ouro, 80 vagas, 11 mil horas, 1.150 dólares. Aí o platinho, 30 vagas, 17 mil horas, praticamente 2 mil dólares. Diamante, 24 mil horas, 3.550 dólares, 20 vagas. E o master, que é o mais bravo de todos, que é pouquíssimo e chegam. Eu já vi, são pouquíssimos. Eu vejo 4, 5 pessoas no máximo conseguindo chegar no master. 55 mil horas, 5.400 dólares. Convertam à vontade, tá? Isso aqui é da plataforma, que é lá dentro da plataforma. Então, podem converter aí os valores à vontade, se vocês quiserem. Esse funciona no programa de parceria. Isso aqui são horas. Kaique, horas assistidas é hora de live? Não. Horas assistidas é com base de acordo com a quantidade de pessoas que você tem na tua live. Entendeu? Por isso que o programa menor de parceria deles. É 900 horas, para aquela galera que fica com 5, 10, 15 pessoas. Que nem no meu caso aqui. No meu caso, esse mês de novembro, eu fiz praticamente 50 mil horas. Se eu tivesse feito 50 mil horas assistidas aqui na Trovo, isso mantendo a média ali de 300, 400 espectadores. Que agora deu uma caída. Se eu tivesse feito 50 mil horas aqui, eu já ia estar garantido pelo menos aqui no diamante. E quem sabe ali com mais 5 mil horas aqui no master. Entendeu? E sim, o dinheiro cai bonitinho. Eu já vi vídeo, já perguntei para a galera. Mas enfim. Então, é melhor a gente tentar em outro lugar para ter algo, tipo assim, mais seguro. Do que ficar dependendo, né galera? Que é complicado para caramba. E do que eu vou precisar apenas? Eu só vou precisar apenas que vocês assistem. Entendeu? Que vocês assistem a live, estejam lá interagindo. Tudo bonitinho. Entendeu? E acabou. Não tem mistério. É só estar lá assistindo. Entendeu, galera? Só estar lá assistindo. O horário de live vai ser o mesmo. Entendeu? Todo dia, 7 da noite. Tá? Eu vou fazer algumas lives ainda no YouTube, mas eu vou me desapegando um pouquinho. Entendeu? Então, eu quero que vocês entendam isso também. Que lá eles pagam por horas assistidas. Né, galera? Que é muito melhor. Que é o que eu acho que as plataformas deveriam fazer. Pagar por horas. Colocar algumas metas em dinheiro assim para a galera. Para o pessoal poder conseguir. Que nem aqui, ó. Pô, o que eu costumo fazer por mês. É que esse mês de novembro foi abençoado, graças a Deus. O que eu costumo fazer por mês no YouTube é 30, 35 mil horas assistidas. Que é o que eu faço. Né? Eu já estaria garantido aqui. Pô, 3.550 dólares dá 20 mil reais, galera. Entendeu? Então, tipo, é uma oportunidade única. Tá todo mundo indo para lá. Todo mundo saindo do Facebook, da Twitch, do YouTube tá indo para lá. Então, eu sou mais um desses aí que vai tentar lá também. Entendeu? Então, eu quero que vocês entendam é que horas assistidas não é horas de live. É isso aqui que eu tô mostrando para vocês. Tá bom? Vou dar mais um corte aqui. E eu já volto. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, galera. É uma oportunidade legal. Entendeu? Ah, Kaique, mas essa plataforma vai falir que nem a Mixer, que nem as outras? Então, um detalhe legal é que elas não dão contrato. Não dão contrato. Não enfia dinheiro em qualquer um. Entendeu? É aquilo. Você senta, faz live, bate a meta das horas, você recebe. É justo. Entendeu? Eu acho justo e eu acho que as plataformas deveriam adotar isso. Né? Então, a Trovo tá indo para um caminho legal. Ela não tá indo para o caminho da Mixer, para o caminho da StreamCraft, para o caminho da CubeTV, né? Que faliram. Então, tipo, elas não estão chegando e contratando os mais picas da galáxia só para ter visibilidade. Não, lá você é streamer pequeno, você consegue streamar lá, né? Que o programa de parceria dele se chama Trovo 500. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Aqui é a plataforma, ó. A galera que tem esse quadradinho aqui do lado, esse T, ó lá, Trovo 500, esse aqui é bronze. Entendeu? Esse aqui também tem, ó. Galera com 20 pessoas, 17, 5, ó. Entendeu? Um cara aqui com 12 pessoas, tá com um Trovo 500 também. Entendeu? Já vai te dar um salário mínimo legal. Então, tipo, é uma oportunidade bacana. Tem aquela galera que pega aqui 150 pessoas, 200 pessoas, enfim. Tem um público legal, né? Então, é isso. Esse aqui é meu canal. Tá, galera? Eu vou deixar aí na descrição para vocês. Mesmo nome, mesma foto do canal, só que tudo junto. Tá? Então, se puder, me sigam lá. Beleza? Eu acho que não custa nada. Vai ser uma nova tentativa aí no canal. No canal, não. Vai ser uma nova tentativa aí para mim e para a minha vida. Beleza? Se vocês puderem me seguir e tirar um tempinho de vocês, vocês não vão se arrepender. Tá? Então, se vocês puderem me seguir lá, criar uma conta. Para criar conta é igual o YouTube. Você vai colocar o seu e-mail lá, o seu celular. Entendeu? Tem um aplicativo para celular. Se não me engano, o aplicativo, acho que é 40 megas ou é 30 megas. Não pesa nada. Tem para PC também. Então, é isso. Entendeu? Se vocês puderem me seguir lá. Pô, cara. Eu queria muito, muito mesmo que eu conseguisse levar um pelo menos das 400 pessoas que eu pego aí. Fazendo speedrun e tal, tal. Algumas coisinhas. Eu queria pelo menos levar umas 200. Se vocês puderem me dar essa força, eu agradeço muito, muito mesmo, galera. Me segue lá. Vamos tentar levar aí umas 200 pessoas. Porque eu ficaria muito feliz. Vai ser uma oportunidade. E como eu disse, eu não vou abandonar meu canal, galera. Meu canal vai ter conteúdo. Entendeu? Eu vou ter ajuda aí também para poder produzir o conteúdo aqui para vocês. Uma coisinha diferente aí que eu vou começar a mandar aqui. Então, se vocês puderem me seguir lá, tá? Eu vou ficar muito, muito feliz, mano. E fora que vocês me seguirem lá, vocês vão ter um benefício. Que é o final aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu peguei esse exemplo aqui da loja do meu amigo, tá? Eu vou montar uma lojinha de prêmios, que nem ele mandou aqui. Vou montar coisa simples, tá, galera? E por enquanto não dá para montar algo top para vocês. Que nem a loja dele aqui. Ele colocou alguns jogos para a galera resgatar. Então, é uma lojinha. Vai ter os comandos lá no chat. Vai ter o valor aqui para você resgatar. E você estando assistindo a live. Interagindo lá, se você quiser. Porque tem que dar uma interagida também. E seguindo o canal, eu vou montar alguns prêmios aqui. Colocar algum gift card, alguns jogos também. Eu vou começar com coisa simples, tá, galera? Só para dar um incentivo para vocês. Para vocês poderem me ajudar aí. Entendeu? E aí, vocês assistindo, vocês vão farmar pontos a cada 5 minutos. A cada 5 minutos é um valor X. E aí, vocês vão poder trocar aqui na loja por prêmios. Tá bom? Esse é meu benefício para vocês. Para pelo menos vocês poderem me ajudar nessa aí. Fechou, galera? Então, no mais, é isso aí. Vou montar uma lojinha bem legal para vocês. Tá? Então, eu vou dar mais um corte aqui. Vou fazer o finalzinho agora. Galera, então, no mais, é isso. Tá? É uma oportunidade legal. Como eu disse, muitas pessoas estão deixando de renovar com o Facebook. Estão deixando de fazer live em outro lugar e para ir para trovo. Só por causa desse negócio das horas. Então, eu vou me incluir nessa aí também. Eu vou arriscar, tá, galera? Foi aquilo que eu falei para vocês, é tentativas, acertos, erros, enfim. Então, manos, me seguem lá, por favor. Cara, eu ia ficar muito feliz se eu conseguisse levar 200 pessoas. Eu sei que é chato esse negócio de transação de plataforma, entendeu? Mas eu fiquei 5 anos fazendo live aqui no YouTube. Tá ligado? O YouTube sempre vai ser minha primeira casa. O YouTube foi onde eu cresci, onde eu formei o meu público. Mas eu estou pedindo essa força aí para vocês também. Porque eu vou conseguir ajudar vocês. Eu ganhando um dinheiro legal. Eu vou conseguir ajudar vocês. Vou conseguir melhorar os prêmios, né? E... E eu vou conseguir ganhar bem mais também. Para a minha qualidade de vida, né, galera? Entendeu? Então, é uma oportunidade legal, tá? Então, eu vou tentar. Eu conto muito com vocês. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas me segue lá. Cria uma conta lá. Só você colocar o seu e-mail, sua senha, o seu telefone. Confirmar e acabou. É que nem o YouTube para criar conta, galera. Que nem o YouTube. Tá? Então, no mais, era isso mesmo que eu queria falar com vocês. Ah, eu queria mostrar uma coisinha para vocês aqui no final. Que é o que dá para fazer lá na plataforma também. Que eu esqueci de ressaltar. Tá vendo aqui, ó. Lançar magia. Quando você assiste as lives, você também ganha umas magias. Que é esses brinquedinhos aqui, ó. Pode ver. A cada 5 minutos, você ganha 20 magias. Você pode resgatar por dia 960. E aí, você manda aqui, ó. Você lança uma brincadeira lá no chat. Entendeu? Que nem lançou aqui. São umas magias que você manda. Aí, você completa esse cristal aqui. E aí, completando esse cristal, a gente manda a live lá para o nosso recomendado da plataforma. Então, isso é bem legal. Que vocês podem ficar farmando também gratuitamente. Brincando ali no chat. Tá? Aí, tem o padrão. Esse daqui já é tipo uns bits da Twitch. Que se você quiser enviar, você pode enviar. Tá? Isso que custa um dólar. É igual os bits da Twitch. Que é... Eu usei ele cheio que chama, né? E tem o sistema de assinatura também. Que é sub para quem quiser. Eu também vou fazer uns benefícios para a galera. Mas é só para quem quiser. Como eu disse. A galera... Eu só preciso que vocês assistem por lá. Tá? Assistem por aqui. Beleza? Como eu disse, ainda vai lá algumas lives no YouTube. Mas eu vou dando uma desapegada aí. Focando um pouquinho mais lá. Então, me segue lá. Beleza? Cria sua conta aí. Tá? E vai ter bastante coisa nova aí no canal. Em breve. Tá bom? Então, é isso. Me sigam lá, por favor. Eu quero muito levar umas 200 pessoas. Cara, me dá essa oportunidade. Eu só preciso dessa oportunidade aí. De vocês. Tá, galera? Desse apoio. Eu sei que a galera vai me apoiar. Entendeu? Vamos tentar isso juntos. Tá? E vamos conseguir juntos também. Beleza? Um abraço para vocês. É difícil, galera. Que nem o sonho do 100k. Às vezes a gente tem que deixar alguns sonhos de lado para poder tentar outras coisas. Entendeu? Mas eu vou fazer o meu melhor. Vou postar um conteúdo bem legal aí para o canal. E diferente. Em breve vocês vão ver que eu vou começar a postar. Tá? É aquilo. Tentativa, tentativa, tentativa. E é isso. Entendeu? Manos. É isso. Me sigam aqui. Nome Kaique Gamer. Tudo junto. Mesma foto do canal. E é isso aí. Conto muito com o apoio de vocês. Manos. Me ajudem a levar essas... Preciso de 200 pessoas ou um pouco mais. Me ajudem aí. Beleza? Cria sua conta. Um abraço. E é nóis. Obrigado pelo apoio. Desculpa qualquer coisa. Mas é que infelizmente live no YouTube não dá mais, galera. Não dá mais porque... Já deu o que tinha que dar, né? Já deu o que tinha que dar. E eu espero que vocês me entendam. Entendeu? Não precisa se desinscrever do canal. Nem nada do tipo. Pode deixar aí tranquilo que vai ter conteúdo aí. Tá? Pra gente poder conquistar. Vai ter coisas novas aí também. Tá? Então é isso. Me segue lá, manos. Meta é levar 200 pessoas. Por favor, me sigam lá. E é nóis. Beleza? Conto com o apoio de vocês. Abraço. Fui. 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 E aí? Tchau.